Sapo Coruru Na beira do rio Quando o sapo canta Oh maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha Oh maninha Pro seu casamento Sapo Coruru Na beira do rio Quando o sapo canta Oh maninha É porque tem frio A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha Oh maninha Pro seu casamento Sapo Coruru Na beira do rio Quando o sapo canta Oh maninha É porque tem frio A mulher do sapo A mulher do sapo Deve estar lá dentro Fazendo rendinha Oh maninha Pro seu casamento A barata A barata A barata diz que tem Inventa e saia de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ah 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 A barata diz que tem uma cama de amorfim É mentira da barata, ela tem é de capim Ah, 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 ela tem é de capim Ah, 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 ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é peludo Ah, 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 o pé dela é peludo Ah, 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 o pé dela é peludo A dona aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Olha as frutinhas dançando, que legal Cada uma tem uma cor especial Vamos cantar e descobrir As cores das frutas pra você se divertir A banana é amarela, que cor mais brilhante Ela dança no sol, sempre tão radiante Balança pra lá, balança pra cá A cor amarela veio pra ficar Olha as frutinhas dançando, que legal Cada uma tem uma cor especial Vamos cantar e descobrir As cores das frutas pra você se divertir A maçã é vermelha A maçã é vermelha, olha só que beleza Ela gira no ar, com muita leveza Vermelho é forte, vermelho é paixão Maçã vermelhinha, traz diversão Olha as frutinhas dançando, que legal Cada uma tem uma cor especial Vamos cantar e descobrir As cores das frutas pra você se divertir A laranja, laranja, que cor engraçada Redonda e feliz Está sempre animada, dança e gira Sem parar Com a cor do sol, ela vem brilhar Olha as frutinhas dançando, que legal Cada uma tem uma cor especial Vamos cantar e descobrir As cores das frutas pra você se divertir A uva é roxa, cheia de alegria Pula no alto, o céu ela copia Roxo é lindo, roxo é demais Contando as uvas, vamos dançar mais Olha as frutinhas dançando, que legal Cada uma tem uma cor especial Vamos cantar e descobrir As cores das frutas pra você se divertir O abacate é verde, por dentro e por fora Com sua cor, ele dança sem demorar Verde é vida, verde é o chão O abacate dança com emoção Olha as frutinhas dançando, que legal Cada uma tem uma cor especial Agora que aprendemos, vamos aplaudir Com as frutinhas, vamos nos divertir Se você ama mamãe, bate palma Se você ama mamãe, bate palma Ela é muito legal, ela é muito especial Se você ama mamãe, bate palma Se a mamãe te dá carinho, dá um pulo Ela cuida, ela abraça, é amor de montão Se a mamãe te dá carinho, dá um pulo Se você ama mamãe, bate palma Se você ama mamãe, bate palma Ela é muito legal, ela é muito especial Se você ama mamãe, bate palma Se a mamãe faz comidinha, bate o pé Se a mamãe faz comidinha, bate o pé É gostosa demais, vem com amor no coração Se a mamãe faz comidinha, bate o pé Se você ama mamãe, bate palma Se você ama mamãe, bate palma Ela é muito legal, ela é muito especial Se você ama mamãe, bate palma Se a mamãe te dá carinho, dá um pulo Ela cuida, ela abraça, é amor de montão Se a mamãe te dá carinho, dá um pulo Se você ama mamãe, bate palma Ela é muito legal, ela é muito especial Se você ama mamãe, bate palma Se a mamãe te faz sorrir, dá risada Ela canta, ela brinca, é a melhor amiga Se a mamãe te faz sorrir, dá risada Se você ama mamãe, bate palma Ela é muito legal, ela é muito especial Se você ama mamãe, bate palma O pato nada, o pato voa Ele bate as asas e vai numa bola Com o pé pra frente, com o pé pra trás O pato caminha, não para mais O pato nada, o pato voa Ele bate as asas e vai numa boa Com o pé pra frente, com o pé pra trás O pato caminha e não para mais Pato, 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 vem nadar Pato, pato, no lado ele tá, pato, 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 pato O pato é amarelo, tem o bico grandão Ele canta, com muita animação Ele gosta de nadar e de brincar no chão Corre pra lá e pra cá, que pato campeão Pato, 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 sem nadar, sem nadar Pato, 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 pat Já chega, mocinho. Volte já pra casa. Ah, tá bom, mamãe. A-F-O-U, são as vogais, as mais legais. A-F-O-U, são as vogais, as mais legais. A de atore, a de amigo, a de avião, a de abrigo. E de escola, e de elefante, e de escada, e de elegante. E de índio, e de igreja, e de imã, e de ilha. O de ônibus, a de ovelha. O de óculos, o de orelha. O de U, o de urso. O de urubu, o de universo. A-F-O-U, A-F-O-U, as vogais, muito legais. A-F-O-U, A-F-O-U, as vogais, muito legais. Siranda, sirandinha, vamos todos sirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. O anel que tu me deste, era vivo e se quebrou. O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou. Por isso Dona Rosa entra dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu meteste era vidro e se quebrou O amor que tu metinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Rosa entra dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Por isso Dona Rosa entra dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu meteste era vidro e se quebrou O amor que tu metinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Rosa entra dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu meteste era vidro e se quebrou O amor que tu metinhas era pouco e se acabou Por isso Dona Rosa entra dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Mas é tardinha, ao sol poente Junto a mamãezinha dormirei contente Pela estrada fora eu vou Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Mas é tardinha, ao sol poente Junto a mamãezinha dormirei contente Pela estrada fora eu vou Pela estrada fora eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe, o caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Mas é tardinha, ao sol poente Junto a mamãezinha dormirei contente Ele estrada fora eu vou De olhos vermelhos, de pelo branquinho De pulo bem leve eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura por uma cenoura Por uma cenoura eu fico manhoso Eu pulo pra frente, eu salto pra trás Dorme o cambalhota, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barriga Fiquei barrigudo, de olhos vermelhos, de pelo branquinho De pulo bem leve eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura eu fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra frente Eu pulo pra frente, eu salto pra trás Dorme o cambalhota, sou forte demais Dorme uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelo branquinho De pulo bem leve eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura eu fico manhoso Eu pulo pra frente, eu salto pra trás Dorme o cambalhota, sou forte demais Dorme uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo, de olhos vermelhos, de pelo branquinho De pulo bem leve eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso Por uma cenoura eu fico manhoso Eu pulo pra frente, eu salto pra trás Dorme o cambalhota, sou forte demais Dorme uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Fiquei barrigudo